Galera, se liga quem é a nova parceira do canal, a Booyah. A Booyah é uma plataforma de live streams equipadas de todos os jogos. Você que é gamer sempre faz jogadas incríveis e engraçadas. É só criar o seu perfil no link abaixo e postar todas as suas clipadas lá. Fez um highlight, matou todo mundo na granada, aquele triple kill maravilhoso que você tem o orgulho. Além desses, ainda tem as lives mais engraçadas e divertidas que você pode assistir na Booyah. Eu também tô fazendo live lá, você pode jogar comigo quando você quiser. E também tô postando clipadinhas de momentos engraçados das lives. E agora é com você. Vem pra Booyah jogar comigo, fazer parte do nosso clã e se divertir bastante postando a clipada e interagindo com os seus seguidores. Vem, vem que a gente tá esperando por você. Depois da equipe eu mando lá. Ele vai mandar o canal, você se inscreve lá pra ajudar ele a chegar a mil inscritos, beleza? É o Pró-Mito aí, ó. O nome do canal dele é Luiz FF. Eu tenho um canal, só que eu não uso, né? Tem que usar o canal, mano. O que você tem? Ó, bora cair, bora cair, bora cair, bora, bora, bora. Bora, bora. Vai, pula. Ih, solta, solta, solta ele, solta ele. O cara tá inativo, mano. Meu Deus, o cara tá viajando. Viajando na minha onese. Na minha onese. Chega aí, mano, pique. Mano, pique. Vem pra cá, mano, pique. Não, que eu ia pôr em cima de factório, só que não tem nenhum... O cara vai ser aquele negócio que melhora as lives quando eu pegar um carro. Tu vai fazer live quando tu pegar um carro de seguidores? Eu vou fazer todos os dias. Mas eu devo só fazer de noite, porque de dia eu passo o dia todo estudando e ajudando. Vou ficar vendo tua live todo dia, eu. Não, porque já pegaram. Quer se inscrever no campeonato? Bora, pô. Bora pra nós jogar. Eu vou ser jogador, mas eu jogo de quatro dedos. Não, tá. Tá de boa, pô. Dá pra nós amassar no campeonato, pô. Joga muito, eu vi tu jogando. Mas eu fui ruim ali, é, porque eu tava sem ar. Eu tava sem fim de doze. Mas tu jogou bem, tu sabia? Joguei, não. Eu não fiz meta nenhum. E aí, ô Mano Pique? É. Tu é da onde, cara? Fale o cara, brasileiro. Ô, rapaz, rapaz. O nome do meu canal, eu boto ProGamer? Não, não fica massa, não. Não, não. ProMito. Ô, H, S e ProMito. Não, H, S já tem. Qual é o teu sobrenome? Meu nome é Fernando. Luiz Fernando de quê? Luiz Fernando de Macedo. Macedo? Fica muito massa, não. Eu não boto Prozinha, fié. Não, não. Prozinha já tem. O cara da Loura Grande lá é Prozinha. Vou ver o nome maneiro pra tu, nome maneirão. Essa história aí eu conheço, mano. Essa história aí aconteceu pouco tempo atrás com o menino aí, pô. 50 minutos, aconteceu isso. Bom, o cara é humilde então, né, mano? Ele é humilde, só que ele quer bater 1.500 inscritos, que ele já tem 1.480 inscritos, parece. Eu pedi ele pra botar o meu canal embaixo, no coisa dele, mas eu não boto. Mas eu acho também porque fazer esses negócios aí não pode não, entendeu? Caraca, você me lembrou de uma história, cara. Opa, essa é até um déjà vu quando tu falou, cara. Liga aí, cara. Esse mil diamante na minha conta, quando eu entrasse no jogo. Ô, eu ia ficar felizão, não ia não? Liga aí. Liga aí. É isso? Corte grande, viu? Ah, o menino caiu aí, internet dele, ó. Ou se não, ele quitou da parte. Acho que não. Mano, eu conheço aquele pacote da cobra. Mano, eu conheço esse pacote aí, mano. É maneirão. Tu tem ele? Bom, os únicos pacotes que eu quero é só do cobra e aquele lá aqui, ó. Mas ainda tem como pegar esse pacote? Eu queria trazer esse pacote, mano. Me dá esse pacote aí, mano. Cadiguinho. Tem um pacote? Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Faz aí. Como é que tu pegou aquela 12? Eu participei de uma sala premiada dos YouTube que eles fazem, sabe? Você já participou de sala premiada? Vai ler no código? Não, ninguém nunca me chamou pra isso, não. Não, é tipo assim, você vê a live dos YouTube famosos, eles criam sala. Quem ganhar a sala? Leva o código aí, eu fui e ganhei. Eu já entrei numa dessas, só que os YouTube me tiraram na memória e você foi removido da sala. Mas por que será, hein? Não sei. Eu entrei e explotava só uma pessoa. Uma ou outra pessoa, sei lá. Mas eu entrei e me removeram da sala. Ah, ainda bem que ninguém me removeu. Consegui de boa jogar. Era uma sala valendo 10 mil diamantes, eu era 16 mil. 16 mil carros. Eu só quero o pacote da cobra e a calça do angelical. Qualquer coisa é barbenta. Bora falar o que nós queria. Eu queria uma angelical. Eu queria angelical e a mancha do bandeirão. E vocês? Vocês queriam o quê? Eu queria... Não, tipo, eu só queria o negócio da cobra. Aquele lá que tem um... Eu não quero bandeirão, não. Porque dá azar. Eu quero... Dá azar, bandeirão? Bandeirão dá azar, não. Não tem aquele lá que... Como chama? Dá o soco. Ah, o do Onipuntman? Tem um soporte, não. Onipuntman, Onipuntman. Ele e a calça do angelical e o pacote. Se eu tinha coisinha, pode ser a barbinha também. Eu achei que você ia dizer que você queria dar mito pro vídeo. E tu queria o quê, Pramito? É, eu queria o peitorado tatuado ou outras coisas, sei lá. Ah, por que você tem pouca coisa nessa conta aqui? Eu não tô muito de novo, não. Tu tem quantas contas, Pramito? Eu só tenho essa aqui. Eu tinha duas. Aí eu hackear um menino que fingia ser meu amigo. E ele hackeou minhas duas contas na minha mãe. Caraca, ele fingiu ser teu amigo, mano? E te hackeou? Ele era meu amigo. Ele é vizinho daqui da casa da minha avó. Vai lá e bate nele, mano. Ele passou um ano indo pra minha casa, dormindo na minha casa. Nós jogamos. Aí quando ele descobriu a minha ideia, a senha do Facebook da minha mãe. Aí ele pegou, parou de ir lá pra casa e hackeou minhas duas contas de uma vez. Ô, ô, vai na casa dele. Dá um tapa na cara dele, mano. Isso já faz mais de um ano. O que que tem, mano? Aí eu queria essa conta aqui. Meu pai e minha mãe recarregam pra mim quando eles têm dinheiro. Meu pai recarregou pra mim quando eles têm dinheiro. E paga ele quando meu pai recarrega. Não, e você falou pro teu pai e pra tua mãe, eles falaram o quê? Minha mãe ficava brava. Não é comigo, só que eu não disse nada dele, não. Porque ele um dia salvou a minha vida, um dia. Salvou a tua vida? Como? Naquela esquina de calçada, pronto. Tava brincando de bola. Eu, esse menino e um amigo nosso. E outro amigo. O menino pegou, deu um empurrão em mim. Aí eu ia bater de testa na quina da calçada. Aí esse menino que hackeou minhas contas, pegou e segurou, pegou e me puxou pelo braço. É, mas mesmo assim, o cara salvou a tua vida, mas não dá o jeito dele te hackear não, né, mano? É, não era pra ele me hackear, mas tem nada não. Isso é... Agora nós já estamos quito. Quito? Ele fez uma coisa boa e duas coisas ruins, né? É, mas fala aí. Tu tem certeza que foi ele? Como é que você soube que foi ele? Porque um dia eu fui na casa dele, veio eu jogando, porque ele não gostava que eu fosse na casa dele e olhava ele jogando, não sei porquê. Aí eu peguei, fiquei olhando ele jogar isso aqui, pegar isso lá, peguei e vi ele, ele tomia conta dele. Derrubei uma cara aqui na minha frente. E aí eu peguei um brinco, ele reclamia conta. Caramba, gente. Eu sou ruim demais, ele me encontra muito. Eu sou ruim porque eu tô sem... Eu matei dois, matei dois. É que eu tô sem coronha. Tu tem coronha pra mim aí? Toma aqui, toma essa aqui, ó. Toma aí. Eu tenho só um 12. Valeu, valeu, viu? Deu bom, vamos ganhar, vamos ganhar agora. Ô, caramba, você se perdeu? Desce, 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 desce. Eu buguei um pouquinho ali, que tá meio ruim, não, viu? Quer jogar campeonato comigo? Quero, quero sim, dei capa no cara lá da antena, hein? Vou ruxar lá, hein? Bora, bora, tô de 12 e 9. Vambora. Ih, eu acho que ele tomou tiro de alguém, hein? Eu tô de Cronos, só pra avisar, eu tô de... Tem o cara lá em cima, o cara lá em cima. Eu quero matar o menos um, velho. Derrubei, derrubei um, vamos. Derrubei outro, vou me rilar aqui. Bora pra safe, bora pra safe. Bora. O cara curou o menino que eu deitei, ele curou. Vem aqui, vem aqui, ó. Vem aqui, vem todo mundo aqui, ó. Bora, vem. Bora, vem, vem, vem. Bora, bora, bora. Deixa eu ir lá embaixo pegar eles. Tem um cara na antena, hein? Tem um cara na antena. Aqui, não, embaixo da antena, embaixo. Tá vendo esse gelo aqui? Derrubei o cara lá. Quase que eu finalizo. O amigo vai curar ele, o amigo vai curar. Contou aqui. Vamos, 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 vamos. Aí, Gui, vai pegar ele aí mesmo, aí mesmo. Matei um. Boa, boa. É isso aí, rapaziada. Tão jogando muito vocês, mano. Eu tô vendo aí, só capa aí. Tem cara aqui em cima, galera. De capa. Peraí que eu peguei aqui um. Derrubei, derrubei. Só vem, derrubei que eu acho que o amigo dele vai curar ele, hein? Galera, eu perdi o meu silenciador. Ah, não. Pipolaridade. Ih, vou morrer. Dei 41 em um cara. Morreu. Derrubei outra aí. A outra descendo aí. Derrubei. Morri. Ah, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Vai, aparece logo. Ah, ele não vai morrer, não. Já era. É isso. É isso. Caraca. Ih, só faltava ele, mané. Faltava sem colete. Não, tá de boa. Nós matamos pra caramba, pô. Boa. Valeu, hein. Ih, cara, recebeu a ligação aqui. Vou ter que meter o pé. Meu Deus do céu. Vou ter que sair. Vou ter que resolver um negócio aqui, galera. Valeu, hein. Fica esperando. Já é, vou me inscrever no canal do Prómito lá, ó. Sai saindo de novo, né? E aí, deixa o likezão no vídeo aí. Quem viu até aqui, se inscreve no canal. E valeu. E aí, deixa o likezão no vídeo. E aí, deixa o likezão no vídeo. Obrigado.